Fala galera, Felipe Nara, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, já deixa o like, se inscreve aí para fortalecer e estou fazendo um vídeo aqui para nós mais um galera, esse vídeo é meio que teste porque eu troquei meu equipamento minha câmera, a Sony, que eu gravava os vídeos aqui de casa, eu vendi e agora vou fazer todos os meus vídeos com a GoPro mesmo estou usando a GoPro, para quem não sabe, é a Hero 8 aqui em casa e aí eu não sei se a qualidade do som também vai ficar boa porque antes eu usava um microfone, um Rodezinho, entendeu? Era bom para caramba e aí eu vendi minha câmera, eu ainda estou sem o cabo da GoPro para colocar o Rode para funcionar mas é esse Rodezinho aqui, é bom para caramba, um Rodezinho, então eu tenho que pegar esse cabo aqui para ajustar na GoPro mas, por enquanto, eu vou ficar sem ele, né? Então, vocês viram aí, cara, o Cristiano Ronaldo, parece que a Mbappé não vai renovar com o PSG, né? E aí a imprensa está especulando que o Cristiano Ronaldo vai vir, né, cara? Dizem o noticiário aí que a mulher do Cristiano Ronaldo foi vista lá em Paris, atrás de casa, comprando casa e outra parada de sair no Twitter também, os carros deles sendo recolhidos lá da casa dele da Itália aquele monte de carrão que ele tem, né, cara, uns Bugatti, acho que ele tem uns três Bugatti, uns Ferrari, umas coisas assim uns carros assim, a coleção de carros, né, o Cristiano Ronaldo tem, ele gosta muito, quem acompanha ele aí sabe ele retirou, velho, os carros, foi uma transportadora lá, retirou tudo e aí também não sei para onde foi, né, não sei se os caras seguiram ou se... para onde levaram, né, os caras deveriam ter seguido para saber para onde foi mas parece que ele está se recolhendo da Juventus, parece que ele não quer ficar na Juventus e o PSG está de olho, né, cara? Vamos ver aí como é que vai ser aí a cena dos próximos capítulos Mbappé está querendo sair, não sei se ele vai sair agora, o Florentino Pérez do Real Madrid parece que vai botar uma bomba aí no mercado para tirar o Mbappé e se ele sair, talvez dê para o Cristiano já vir, né, cara? porque aí tem aquele negócio de fair play financeiro lá na França, que é mais flexível e aí com uma venda grande dá para trazer outra compra, né o preço do Kylian Mbappé é bem mais alto que o do Cristiano Ronaldo hoje em dia, né então dá para vender e trazer, Cristiano Ronaldo ia ficar fera, hein, fala aí Cristiano Ronaldo lá no meio enfiado, Messi pela esquerda, ó, é, Messi pela direita e Neymar pela esquerda, vai ficar violento esse time, hein sem contar que está ficando muito gigante, né, cara? o PSG é o novo time Galáxia, né, cara? chegou o Sérgio Ramos, chegou o goleiro lá, cara o cara tem uns 2 metros e pouco de altura, velho, levanta a mão assim já chegou no travessão no gol o cara é gigante, velho goleirinho novo lá e fazer um som de violão aí também para testar a qualidade do som da GoPro com certeza não vai ser tão boa quanto aquele quanto o som do Rode, né, cara mas eu vou tentar trazer o Rode para a GoPro para o som ficar de ótima qualidade também beleza? é nóis galera, então valeu fiz esse vídeo rapidinho para testar aí já deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força vou ver se eu volto a ficar fazendo os vídeos tipo futebol valeu, vou falar para a galera que é o vídeo que dá mais retorno aqui no YouTube a galera gosta mais, dá mais like e é isso, começar, né vamos começar, porque começaram as temporadas começou já, galera começou o campeonato inglês, Inglaterra já está comendo solto já teve um jogaço, cara o Tottenham ganhou do Manchester City lá em Londres foi um jogaço, o Lucas brasileiro jogou muito já começou a Bundesliga, campeonato alemão já começou o espanhol já começou o francês quer dizer, campeonato europeu já está já a primeira rodada já foi de todos, beleza? já está violento, já começou tudo e é isso vamos torcer mais um ano aí quem sabe esse ano, agora venha a Champions League com o PSG, né é isso aí, galera então valeu, mais uma vez aquele abraço é nóis, estamos juntos já deixa o like, segue, fortalece, compartilha bota papagaio, pavó, pátia pra todo mundo, valeu abraço aí, é nóis e fui Obrigado.